Olá, estamos começando mais um programa Memória Viva e hoje recebemos o cantor Fernando Luiz, acompanhado pelo iluminador Castelo Casado. Sejam bem-vindos, é uma honra para o Memória Viva contar com você, Fernando, você, Castelo. Fernando Luiz nasceu em Natal, tornou-se cantor em 1969, lançou o seu LP de maior sucesso em 1984, com a marca de 84 mil cópias vendidas, era garotinha, projetando em todo o país. Fernando Luiz recebeu e recebe várias homenagens pela sua arte e pelo seu trabalho em defesa dos talentos artísticos do Rio Grande do Norte. Bom, mais uma vez, é uma honra ter você aqui, Fernando, é muito bom. É um prazer meu, principalmente pelo perfil do programa, é um programa de um veículo que visa realmente preservar a memória e você ser inserido nesse contexto é muito bom, porque a gente sabe que é uma coisa feita com muita seriedade e que realmente o nosso trabalho de alguma forma ou de outra, não só como artista, como empreendedor cultural, tem um reconhecimento. Eu fico muito grato a vocês por esse convite. É um reconhecimento da sua importância para a história da cultura do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. E na companhia do Castelo... Castelo Casado. Castelo Casado, grande figura, importante também para a cultura do Rio Grande do Norte. Com certeza. Eu sei que o entrevistador é você, mas eu fiz questão que Castelo viesse, porque além de conhecer a minha história de perto, ele é um instrumento, é um homem que serve como um instrumento de estímulo para as pessoas que atuam na área artística, não só na música, como no teatro, porque ele é um empreendedor que veio também do nada e se projetou graças ao seu talento e ao seu caráter, que é o mais importante. Para mim é uma honra ter o convidado para vir aqui. Muito bom, Castelo, tê-lo aqui. É um prazer imenso estar aqui, com certeza. Fiquei muito feliz e honrado com o convite de Fernando para estar aqui. Primeiro porque eu adoro esse programa, né? E Fernando é um cara que vive no meu coração. Muito obrigado, Castelo. Que eu tenho como referência das pessoas que mais batalham e que mais correm atrás da valorização do nosso artista, do artista potiguar. Fernando, 50 anos... De idade, hein? De carreira. Sempre que a gente fala assim, 50 anos... Você deixa uma... Pois é, cara. Eu comecei... Eu fico muito feliz porque eu percorri todos os palcos. Eu comecei a cantar profissionalmente no dia 29 de maio de 1969. Nossa. Como o cronor do conjunto Apaches, né? E... Foi muito interessante porque eu tinha 17 anos, mas a minha estreia, não sei como é que João de Orestes conseguiu fazer isso, porque eu não devo muito, foi numa casa de drinks. Uma casa de drinks. 17 anos, na casa de drinks. 17 anos, não sei qual foi o jeito que ele deu, porque eu estava lá de menor, mas estava lá cantando... A Índia, fui em Férias Páceas... Pois é, muito bacana. Eu comecei em 69, né? Uma semana depois, eu tive que aprender a Ave Maria de Bá... Em latim, enferrujado, mas tive que aprender para cantar num casamento, numa igreja. E mesmo jovem, eu fiz aquela comparação. Pô, uma semana atrás eu estava na zona cantando. Agora eu estou numa igreja. Então, a partir dali, viu, professor? Foi que eu comecei a entender que nós tínhamos que respeitar todos os estilos musicais. E se viu como parâmetro, eu estou usando uma linguagem bem franca, bem sincera, certo? Sem rodeios. Porque essa é a realidade do único da minha vida. 50 anos de música. Mas antes de chegar nesse início daí dos 17 anos, o cara que aos 17 anos cantou na casa de drinks é também um menino que tinha uma trajetória, que estudou e que gostava de música. Em que música o menino gostava? Com certeza. Eu comecei a gostar de música no Morave Nova Cruz, que eu ouvia os postais sonoros da Rádio Catuliteira de Campina Grande, e eu ouvia de tudo. Luiz Gonzaga, Valdir Soriano, Anísio Silva. E eu comecei a descobrir que eu gostava de cantar, porque minha mãe era parteira e trabalhou uma época na maternidade de Seraminim. E eu ficava cantando, ainda com 8, 10 anos, ficava cantando. Aí você vai descobrindo, você vai descobrindo, quer ouvir música, quer ouvir os cantores, quer aprender as músicas. E eu comecei a descobrir isso quando eu tinha 8, 10 anos. Até que em 64, eu estava em Nova Cruz, nunca tinha acabado em público. Mas eu vi Iraque Tande Brito, um menino pródigo lá do Recife, cantando no comercial Atlético Clube. E eu criei coragem e pedi ao diretor artista Valdemar Ferreira para cantar. Ele me deu a oportunidade. E a partir dali eu comecei, com 12 anos. Isso lá em Nova Cruz. Aí eu comecei, comecei a cantar e eu tive o privilégio de viver os anos 60, onde tudo aconteceu no mundo. Aí eu cantava de tudo. Eu cantava Valdir Soriano, cantava Roberto Carlos, que estava começando na época. E depois eu me moldei como artista no repertório da Jovem Guarda, que era quando eu fazia a serenata para as meninas. Aí eu virei uma espécie de ídolo nova cruzense. Aí a partir daí veio a paixão pela música. Até que em 69, quando eu vim para Natal para continuar os estudos, eu vim fazer o curso clássico aqui em Natal. Porque tinha terminado o ginásio. Tinha terminado o ginásio, vim para Natal, estudi no Padre Miguelinho. Aí eu cantava na Sabatina da Alegria, que era um programa que tinha no Cinema São Luís, no Alecrim. Um dia eu vim do interior e cantei Aline, né? Ontem retornei a areia branca e ardente. Aí eu fui o melhor calor do final de semana. Ganhei um corte de tecido, da girafa tecido, um corte de tergal. Dei, pô, eu nasci para ser cantor. Aí quando eu voltei para Natal, quando eu vim para estudar definitivamente, João de Orestes me viu cantando no programa e me convidou para fazer parte dos Apastes, em substituição ao saudoso André Silva, um dos maiores cantores que eu conheci, André Silva. E quando ele foi para o Rio, aí eu comecei a cantar profissionalmente nos Apastes. Nos Apastes. E fale um pouquinho dos Apastes. Olha, Castelo lembra dessa época? Nós vivemos naquela época, a época de ouro das bandas de baile de Natal. Certo. Jets, os Apastes, os terríveis e outros da época. E para mim foi um impacto muito grande, porque João de Orestes, os Apastes eram o seguinte. Na época existiam os clubes classe A, os conjuntos classe A, e os Apastes eram tipo um conjunto que já era especializado em tocar para o povão. Certo. Por isso que eu me identifiquei. Então, o detalhe que foi para mim importante foi porque ser cantor de conjunto musical é muito bom para a formação da pessoa. Por quê? Porque nós encerrávamos quatro horas por dia, cinco vezes por semana, né? Quatro vezes de terça a sexta. Eu cantava todos os estilos. Cantava samba, cantava forró, porque na época era forró mesmo, certo? Cantava música romântica, cantava Feverus, cantava Renato, né? A Luz Negra estava no auge, tinha aquelas músicas lentas. Cantava em inglês, pegava o LP, copiava e começava a copiar. Ah, história de um, 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 de um. Não sei nem o que ela estava dizendo, né? E aí veio a minha formação e os Apastes eram muito famosos. Uma vez eu peguei um dos Rocas Quintas, que eu morava nas Quintas, quando eu sentei no banco, que eu olhei assim, estava escrito no banco da minha frente, Fernando Luiz dos Apastes, eu te amo, eu já tinha fã na época. Então, os Apastes, junto com alguns conjuntos, eles foram assim, foi o grupo musical que animou as noites do Rio Grande do Norte, principalmente entre 69 e 73, o tempo que eu fiquei nos Apastes. Fernando, esse nosso programa é também um documento histórico. Então, daqui a 20, 30 anos, alguém vai fazer uma pesquisa sobre a história da cultura do Rio Grande do Norte, vai ter que levar em conta a sua trajetória e as informações que você está, não se prestando. E tem uma coisa importante, você falou aqui de clubes classe A e os clubes do povão em Natal, no início dos anos 70. Perfeito. Você podia identificar quais eram esses clubes? Posso, posso. Por exemplo, eu estou escrevendo até um livro sobre esse tema, vou adiantar aqui, chama-se Dias Cinzentos, Noites Douradas, né? É. Para o período, mas é outra história. Título bom. É, mas é outra história. Pois bem, quais eram os clubes considerados classe A na época? ABC, América, Assem, certo? E tinha o Cobana, que era mais reservado, e o Camana. Os clubes mais populares eram Racing nas Rocas, Palmeiras nas Rocas, Quintas Clube nas Quintas, que era uma coisa excepcional, né? E o Alecrim Clube, que não sei porquê, razão, tinha o nome de Coice da Burra. Tinha um nome estranho. Não sei porquê, mas continua. Aí, e continua, ainda, é verdade, né? E ficava ali, em Lagoa Seca, por ali. Então, e tinha um problema, uma coisa muito interessante, que nós que, por exemplo, usa pastos, tinha um repertório, como eu vinha de uma formação popular, eu cantava muitas músicas que eram versões internacionais. Ele tinha esse perfil. Mas aí, um detalhe interessante, eu me acostumei, incorporei a modernidade da época, usava barba, cabelo grande e tudo, e era muito interessante, porque havia uma convivência entre os músicos todos da época, tive que fazer um curso na Ordem dos Músicos, e a cidade tinha essa divisão que era imperceptível. Esse apartado cultural dos clubes, na época, era imperceptível, mas existia. Eu estive conversando com o Reinaldo Azevedo e nós descobrimos isso depois, porque eu não sabia, mas já tinha aquele preconceito. Nós não tocávamos nos clubes a não ser, quando era coisa excepcional, porque o conjunto era muito bom, entendeu? E a gente tinha essa coisa, mas existia realmente essa divisão, que os queridinhos da classe A, dos jovens, eram o Impacto V, os vândalos, que tocavam na Esquebel, de boa memória, e a gente estava lá, eu estava lá, mas eu estava no meio do povo, era uma espécie de ídole da periferia. Mas para a gente incluir aqui o Castelo, Castelo você o conhece nesse período ou é posteriormente? Não, depois, eu conhecia bem, eu estudei muito, pesquisei muito essas coisas, que na época, já em 72, o próprio Impacto V, que era um dos grupos que fazia parte dessa elite, sai daqui para gravar um LP, maravilhoso, tem um impacto. Então, era um momento que fervia muito a música aqui, essa coisa da dança, do baile, das tertúlias, entendeu? Era uma coisa da luz negra, não tínhamos ainda o Globo, que o Globo só veio depois, mas a luz negra era assim, a grande... Eu acho fantástico. E tem uma coisa, Fernando, você falou aqui desse público, né, que afluía para esses espaços que eram os mais populares, mas é um público que você conquista, mas desde que também tenha um respeito por esse público, né? Mas eu quero até deixar muito claro aqui, quando eu falo em preconceito, assim, não é um preconceito, digamos assim, explícito, era uma diferença de classe social, que não tinha ninguém, não tinha nada, a gente não... não existia ranço, todas as bandas eram amigas e tudo, as pessoas eram conhecidas, né? E teve um momento muito importante, que foi em 67, 68, 69, que foi o Festival dos Festivais, que foi promovido por Carlos Alberto e J. Belmont, que Dejetos ganhou uma vez, e Paco Sim ganhou outra vez, mas eu fiz uma pesquisa na Tribuna do Norte, durante quatro meses, para escrever esse livro, e eu percebi o seguinte, eu lia as colunas sociais e percebia que, por exemplo, quando se tratava de festas mais populares, era Dejetos, Apastos, Infernais, e quando tinha, por exemplo, eventos culturais, quando vinha, por exemplo, o famoso Happening, né? Que era aquele onde tudo é permitido, tem as intervenções artísticas, era Festival de Música, Festival do Sesc, aí era sempre o Impacto 5, e uma turma da época, Mirabou e outros, então existia essa coisa, entendeu? Que é importante que haja na sociedade, claro. Bom, nós estamos com o Memória ao Vivo, hoje, conversando com o cantor Fernando Luiz. Nós voltamos já. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.